Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso da cultura de girassol como planta de cobertura. Até brinquei no título ali, comida de papagaio vira planta de cobertura, porque esse girassol, eu fui numa revenda, numa agropecuária, comprei um quilo de semente por R$10 e fiz a semeadura dele aqui há uns 75 dias atrás. Qual que é a estratégia? A estratégia é a gente produzir a própria semente para utilizar na safrinha o girassol como planta de cobertura. Por quê? Porque o girassol, ele tem um colmo que entrega um material mais lignificado, uma palha com maior vida útil e ele também tem uma folha que se degrada rápido. Então, por exemplo, para safrinha, pós-soja, tarde, colheita final de fevereiro, o produtor vai fazer trigo em final de maio, o girassol pode ser usado de forma solteira ou em consórcio com algumas outras espécies. Nossa intenção aqui é o seguinte, a gente fala que a massa de mil grãos do girassol pesa em torno de 50 gramas. Então, uma semente pesa 0,05 gramas. Ou ainda, um quilo de semente tem 20 mil sementes. Então, o que quer dizer? Um capítulo como esse, uma inflorescência como essa, produzindo 500 grãos, se eu colher aqui 30, 40 capítulos, eu tenho aí semente para plantar junto com milheto, quase um hectare de área. Então, o produtor pode fazer uma área pequena, uma bordadura. A gente vê aqui que a gente atrai os inimigos naturais, polinizador, abelha. O embelezamento, enfim, não é o mais importante, né? Mas o importante é que tem um serviço ecossistêmico do girassol aqui. Mas a ideia principal, como eu disse para vocês, é produzir a própria semente. Então, agora aqui, o chupim começa um fim, começa um cober. Você pode ver a abelha, né? As abelhas aqui, olha quanta abelha. Então, as abelhas estão aqui. A gente vai proteger esses capítulos, porque senão os passarinhos comem boa parte da semente. E mais uns 30 dias aí, essa semente vai estar pronta. Quando a gente colher essa área de soja, né? Ou uma área mais tardia, que está tarde para fazer safrinha, a gente planta o girassol, né? Como planta de cobertura pré-trico, tá? Numa opção extremamente barata, né? E uma planta diferenciada, né? Entrando aí em mix de plantas, possibilitando ao produtor aí uma nova estratégia, né? De planta de cobertura, pela semente ser extremamente barata. Esqueci de falar no início, né? Se você for até uma agropecuária comprar lá um quilo, dois de semente, faça um teste de germinação para ver como que é, logicamente. A gente comprou aqui, pagou dez reais um quilo de semente, fez um teste de germinação, teve mais de 90% de emergência. E aí a gente plantou aqui um pedacinho para produzir a nossa semente, tá bom? Se você já tem experiência similar ou tem algum relato, deixe abaixo aí nos comentários e a gente vai colher isso aqui, vai plantar em final de fevereiro e aí a gente segue conversando sobre essa opção aqui de planta de cobertura, tá bom? Abraço a todos!